Olha, hoje eu vou falar pouco, pois as imagens falarão por si só. O Rio de Janeiro está literalmente abandonado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Valão, porque isso aqui é um valão, isso não é um rio. Olha, isso aqui, durante alguns anos eles até passaram a draga para limpar antes da chuva começar. Só que esse ano não teve. Então olha como é que está. É mato, por cima de mato. Não dá nem para ver onde acaba o valão. Ele ainda segue várias casas. Esse valão, na verdade, ele era no meio da fazenda. Do nada, eles decidiram fazer isso, beirão na casa dos moradores. Isso é coisa da prefeitura. Só que toda vez que enche, alaga a casa dos moradores. A casa da minha mãe, nessa última chuva, encheu. A casa da minha tia encheu. Assim como a casa de vários moradores por aqui. Toda vez que chove é a mesma coisa. Olha a quantidade de mato. Marcelo Crivella, cadê você? A CIDADE NO BRASIL